Volta e Viana falando aqui, diretamente da Zona Sul de São Paulo Eu vou dar uma dica pra você, artista, que as vezes você não sabe Nem sempre você vai usar pistola de pintura Nós vamos fazer um preenchimento aqui, num tom vinho E eu estou deixando aqui, fazendo o recorte Estou deixando um tom claro, em volta do recorte As vezes você não tem noção dessas coisas Eu vou fazer o recorte aqui e o nosso artista aí É... Eric, da Shell Arts Vai estar afastando o celular aí E você vai ver a diferença que dá Quando se faz o contorno Mas primeiro ele vai fazer de perto Vai filmar aqui de perto e você vai ver Eu vou passar o pincel aqui Deixando um tom clarinho na borda do frango Olá! Boa! Pronto, eu deixei aqui, ó, um filete clarinho em volta do frango. Pronto, é... sempre quando você for fazer um trabalho, você tem que pensar na fotografia do trabalho, como vai ficar o resultado final. Tem muitos artistas que não pensam nisso, eles pensam em fazer o efeito aqui e a mente dele não avança pra frente pensando como vai ficar na fotografia. Então afasta ali, Érico, e mostra pra eles como ficou o contorno. Vim mais pra cá, ó. Aí, vocês estão vendo aqui o filete clarinho, ó, é como se desse uma ideia de luz por trás do frango, tá bom? Essa é a dica aí do Walter Viana, Deus é bom e o Brasil é nosso! Então, vamos lá, vamos lá! Pronto. Pronto. Solta. Pronto. 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 Obrigado.